... ... São Beto Gonçalo Urrua Olá, bom dia. Olá, Fernão. Vestida Radical Gonçalves do Paraíso, de Minas, pertinho. Oi, Marcelão. Oi, Fernão. Tupiá. Mais luta picada pelo motorbike. Mais quebrou na parada. Desafio e esperança em cada piapa. Mais quebrou na parada. Uhul. Gonçalves nos espera. Maravilhoso, perfeito, cruzinha agradável. Espetacular para o pedal. Trombeta Gonçalves, tranquilo o pedal. Gonçalves, vem pedalar aqui. Ok, show. Travegueiros. 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 Veja. Então, vamos lá. Veja. A cidade é pequena aqui, Fernando? Maravilhoso, pequena, aconchegante, janela do tramelo, show maravilhoso, show ao vivo Músculos ao vivo, fantástico Não perde nada para que vamos guardar a qualidade de vida aqui E com simplicidade, pequinte e simplicidade juntos Não perde nada para que a bebida vem para cá, isso é show Tchau.